Fala seus lindões, Cruiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um lançamento inesperado que aconteceu nesse sábado que foi em Drácula. A Netflix, ela comproduziu essa minissérie com a BBC e ela é uma adaptação da história do Bram Stoker, só que do ponto de vista dos mesmos produtores de Sherlock Holmes. Então olha, se você ficar por dentro de todas as novidades dos filmes e da série, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades aqui pra vocês. Nessa minissérie a gente acompanha a história de Drácula desde a Transilvânia e os mitos que envolvem aí as histórias dos vampiros em contos que acabam se unindo aí na história principal. Muita gente estranhou o fato da série ter apenas 3 episódios, a gente tá bastante acostumado com o tipo de série que a Netflix traz, que geralmente são 8 ou 10 episódios, mas é comum quando tem uma produção aí da BBC, Sherlock também foi assim. Mas também quando a gente chega no final, a gente tem já o entendimento que a história não tinha mais o que contar, ela se fecha e por isso Drácula é uma minissérie, não esperem uma segunda temporada. Até porque depois daquele final, né? Eu preciso confessar que de primeiro momento eu não tinha curtido tanto a série, muito por uma questão de caracterização do Drácula quando ele tava bem velho e também com relação ao sotaque dele da Transilvânia. Em alguns aspectos de terror, mas conforme ele vai rejuvenescendo, eu fui sendo mais pega ali pela história e também porque essas características acabaram sumindo ao longo do primeiro episódio. Então quando a gente chega no momento em que a Agatha começa a questionar o Johnny sobre a passagem dele ali pelo palácio, cada vez mais a gente vai ficando curioso com aquela história. Então é muito interessante que a narrativa, ela vai acompanhando a sua linha de pensamento e vai preenchendo aí as lacunas sobre esse mistério do Drácula. E fun fact, a série também faz aí uma referência a Sherlock Holmes, que é bem sutil, mas é legal de ver durante a série. Como eu falei, conforme o Drácula vai rejuvenescendo, eu também fui sentindo que o Klaesbong foi ficando cada vez mais confortável com o seu personagem e cada vez mais veio trazendo também esse humor britânico do personagem. Eu gostei muito, principalmente quando tem aquele diálogo ali logo no primeiro episódio, como por exemplo quando o Johnny fala que ele é um monstro e ele rebate falando que o Johnny é um advogado. Então eu gosto de como alguns diálogos funcionam dessa forma cômica, é bastante interessante de acompanhar e divertido também. Eu sinceramente gosto muito mais da parte cômica do que a parte de terror da série. E eu gostei muito como eles fizeram a relação dos personagens de um episódio pro outro. Porque quando a gente chega naquele final do primeiro episódio, em que a Agatha, ela enfrenta o Drácula e ela põe em prática todo o conhecimento e estudo que ela teve ao longo sobre a criatura, sobre o vampiro, a gente chega no início do segundo episódio em que eles estão ali jogando xadrez como bons amigos, amigos de muito tempo. Então é muito legal porque isso é um ótimo gancho pra você querer acompanhar o conto do segundo episódio e você ficar curioso até chegar àquele ponto da relação, até que a gente tenha aí a revelação e a gente percebe também que é uma história contínua da série. Outro fato bastante interessante e muito bem explorado na série é como eles pegam os mitos e lendas dos vampiros e colocam em cada episódio, principalmente quando se diz aí sobre enfrentar um vampiro, já que a série fala justamente disso, desse enfrentamento com o Drácula. Então no primeiro episódio a gente tem ali a estaca e o crucifixo, no segundo episódio a gente já tem uma inserção de enxofre e no terceiro é mais com essa relação ao sol. Então eu gostei como cada episódio foi trabalhado nesses aspectos. O episódio 2 me lembrou bastante Assassinato no Expresso do Oriente, que é aí o clássico desse gênero de quem é o assassino, mas também como ele se encerra com toda essa relação do jogo de xadrez, que foi algo que começou ali o episódio de toda essa relação da Agatha com o Drácula. Como eu tinha falado da questão do humor britânico do Drácula, eu gosto muito como a série ela traz nos diálogos a mente peculiar do Drácula, porque ele viveu muitos anos e aí tem um certo momento, até nesse segundo episódio, que eles chegam a ter um diálogo sobre ele ficar com as pessoas, sendo que ele vai matá-las no final, e ele faz uma boa observação ali sobre a gente escolher as flores, né, pra fazer o buquê. Então eu gosto como a gente vê o Drácula, a série traz essa imagem de que o Drácula é um monstro e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também tem observações de coisas que nós humanos fazemos bem equivalentes a ele. Então eu gostei muito que a série ela trouxe esse ponto de vista, e eu acho que é meio que um choque em alguns momentos pra gente, e talvez também faz a gente entender a origem do personagem, né, como que a gente consegue transformar uma lenda, um mito, um vampiro, falado durante anos aí, e ainda assim se perdurar ele como monstro, sendo que a criação dele pode vir de aspectos humanos. E aí quando a gente chega no terceiro episódio, que é o grande divisor de águas aí das pessoas, pelo que eu observei no Twitter, muita gente não gostou desse pulo temporal, apesar de eu entender completamente que a série, ela utilizou disso até mesmo pra gente entender como que é a vida do Drácula, e que ele consegue sobreviver ali, que foi uma passagem de 123 anos. Mas eu preciso dizer que eu não sou uma pessoa que é familiarizada com os livros do Drácula, então a minha análise aqui, ela é muito mais do ponto de vista como espectadora dessa minissérie. Então foram aspectos que acabaram não me incomodando realmente, e eu acho que histórias que tem tanto tempo assim, é bastante comum que ela utilize de alguns aspectos da nossa realidade atual, até mesmo pra pegar um público novo sobre aquela lenda, e que todo mundo conhece e se fala. E toda essa questão da tecnologia também ajudou bastante no humor ali do Drácula, em alguns momentos, mas também tem uma coisa que assim, eu gostava muito em Sherlock Holmes, eu não cheguei a terminar a série, e eu soube que ela também decepcionou um pouquinho os fãs no final. Mas uma coisa que eu gostava muito era como a série trabalhava alguns aspectos visuais da cabeça do Sherlock Holmes, e eu vi que aqui em Drácula, eles meio que reutilizaram mais no aspecto da troca de mensagem, das redes sociais e tudo mais. E eu achei interessante, eu achei um ponto de vista interessante, imaginar que se o Drácula fosse de 2020, a caça dele com o Tinder ali seria realmente mais fácil. Mas uma crítica que eu tenho muito grande, é principalmente com a personagem da Lucy, que eu achei que ela foi uma mulher bastante fútil, eu não gostei de toda a história dela ser envolta com relação à beleza, então eu acho que tinha alguns aspectos muito mais importantes pra serem trabalhadas aí na personagem, sobre essa liberdade feminina, principalmente quando a gente tem esse contraste de passado e presente, e no final das contas, essa imagem que a gente viu é bastante do século passado, não foi nada atual. Outro fato que eu gostei que foi inserido aí nessa série foi sobre a gente possivelmente discutir a bissexualidade do Drácula, já que ele não tem uma distinção das suas vítimas, que pode ser homem, pode ser mulher, e em alguns aspectos a gente tinha cenas bastante sexuais, tanto no primeiro episódio com o Johnny, até mesmo no segundo episódio, então eu acho que seria algo a ser explorado, talvez, no personagem. Mas mesmo que esse terceiro episódio ele seja um divisor de águas aí, se a pessoa gostou ou não da série, a gente tem que reconhecer que ele é um dos episódios mais bonitos de se ver, e eu gosto muito como eles trabalharam algumas questões da fotografia, e trazer esse tema aí da série, que é vampiros, então, por exemplo, quando o Drácula tá ali na balada, vendo a Lucy, ele entra com uma luz avermelhada, e aí, quando entra o gelo seco, fica bastante similar ao movimento do sangue, e principalmente que ele tava num momento ali de caça, então eu gostei dessa sutileza, eu gosto muito quando a série, ela conversa a sua mensagem principal ali na fotografia, e também quando a gente vai ali pra sua casa, o seu apartamento, e a gente tem uma janela enorme, que remete bastante a um caixão, e quando reluz na janela, o reflexo vem num formato de uma cruz, então eu gosto muito como a série trabalhou isso, e esse mesmo tipo de detalhe, a série trabalha ao longo aí dos seus três episódios, com a mosca, que ela já dá aí uma dica, de que a mosca tá relacionada com a morte, então quando a gente tem a revelação ali do Johnny, do que que aconteceu com o Johnny, na realidade a série desde o início tava avisando, quando aquela mosca entrou ali nele e tudo mais, então eu gostei muito dessas sutilezas, pensando depois no todo com a série, mas fica aí a minha dica, que se você tem medo de criança em obras de terror, eu não recomendo que você assista o terceiro episódio à noite, e eu levemente me arrependi. Eu acho que esse terceiro episódio, ele é um episódio que trabalha bem os aspectos do Drácula, ainda assim, toda essa questão da imortalidade, tanto nessa questão da passagem de tempo, quanto a conclusão da série, então eu sinceramente entendo que é uma repaginação, é uma visão um pouco mais atualizada sobre o vampiro, mas eu entendo também as pessoas que acabaram não gostando por esse aspecto. E uma coisa que eu gostei muito dessa minissérie, é que ela vai direto ao ponto, ela não tem rodeios, e por isso que quando eu vi três episódios, e eu vi que o enredo acabou perfeito pra mim. No final das contas, eu acho que a gente tem uma série com saldo muito mais positivo, porque ela entrega a essência do Drácula, mesmo que tenha essas questões que as pessoas não gostaram, pelo menos da história principal aí do Drácula. Mas deixa aí nos comentários, o que você achou da minissérie Drácula, da Netflix com a BBC? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!